Uma surpresa ou não, porque a vida é assim, né? Às vezes a gente tem desconfiança de uma coisa e o senhor é um homem de leis, sabe muito bem que os parâmetros legais são cumpridos e eles podem ser questionados ou não, mas a última informação é que com a prisão desse bombeiro, pelas investigações, o policial de nome Ricardo falou-se, o carro que ele ocupa aí no Rio de Janeiro, já afirmou de antemão que a família Bolsonaro não tem nada a ver com a morte da Marielle. Isso significa uma forma definitiva de afirmação ou o senhor acha que ainda cabem mais investigações? Bom dia. Bom dia, Datena. Prazer enorme estar falando com você novamente. Eu conheço bastante o Antônio Ricardo, ele é um delegado de polícia, ele é o chefe da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, é uma pessoa com quem eu tenho muito diálogo, tenho muito respeito. Eu acho que é uma afirmação importante, porque a gente precisa se acessar também com o processo de especulação. Isso não ajuda na investigação. É claro que é o papel da incoerência investigar, fuçar, perguntar, questionar. É isso mesmo. É assim que se faz o bom jornalismo. Não tem problema nenhum nisso. Mas as especulações não podem estar na mão da polícia. Então, se as investigações caminham pra um outro lugar, que não da autoria de qualquer pessoa relacionada ao presidente, eu acho que faz bem o delegado da chefe da Delegacia de Homicídios encerrar isso. Claro que a investigação não está concluída. E honestamente, eu não estou surpreso com isso. Eu sei que a investigação caminha pra um outro lugar, que eu não posso, evidentemente, aqui falar. Mas acho bom também, porque eu acho que o presidente já tem tanto problema, né? Que tá envolvido também, ou possibilidade de homicídio, é tudo que esse país também não precisa. O que eu sempre falei, Datena, sobre o Bolsonaro, eu já fui questionado muitas vezes, é sobre a possibilidade ou não de alguém da família do Bolsonaro. Nunca me perguntaram sobre o Jair Bolsonaro, mas alguém da família, porque o Carlos Bolsonaro já tinha tido discussões com a Marielle, enfim. E eu sempre respondi a mesma coisa. Falei, olha, eu não tenho nenhum indício, nenhum indício, nem a investigação aponta pra isso, sobre autoria ou envolvimento de alguém da família Bolsonaro. E eu não posso ser leviano, nunca fui na minha vida, né? Enfim, agora, que a família Bolsonaro sempre defendeu a legalização das milícias, isso é público. O Bolsonaro, quando eu apresentei o relatório da CPI, e você acompanhou muito de perto, Datena, dando um espaço muito importante, muito significativo naquele momento, o Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Que eles tiveram envolvimento com o Queiroz, que trabalhou no gabinete do Flávio, que o Queiroz era ligado às milícias, que o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado há pouco tempo, tinha envolvimento com a milícia, estava dentro do gabinete do Flávio, com parentes, Laranja. Isso tudo assim, já existem fatos suficientes e graves o suficiente pro presidente ter que falar sobre milícia. Não precisa forçar uma barra ou tentar associá-lo a um homicídio que provavelmente, tudo indica, passa por milícia. O fato da milícia estar muito provavelmente envolvida com o assassinato da Marielle não tem como consequência o envolvimento de todas as pessoas de milícia no homicídio. A gente tem que ser muito prudente, tem que ser muito cuidadoso. Até porque eu quero que a minha crítica ao presidente tenha valor. Então ela não pode ser leviana. Então assim, o presidente erra e erra muito quando se relaciona com a milícia. Isso faz com que ele seja responsável pela morte da Marielle. As investigações não apontam pra isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ser leviana. Agora, que ele é uma pessoa que defende milícia e que tem relações de origem com milícia, fez campanha de milícia, relacionou com milicianos, isso a gente sabe. Isso é o doco de fatos concretos que são incontestes. Agora, o homicídio da Marielle tem que ser investigado com autonomia, com seriedade, com produção de provas, que é o que está acontecendo. Acho que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão agindo bem. E que bom que a gente não federalizou o caso. Que bom que se a gente está comemorando hoje mais uma prisão, e você, Latena, de forma muito pertinente sempre, lembra que isso não pode manchar a corporação dos bombeiros, que ainda é uma corporação dentro da segurança pública muito querida. Talvez, de todas as corporações, é a mais querida da sociedade brasileira, uma das mais respeitadas. Agora, evidente, tem que olhar para os problemas que tem. O Maxwell não é o primeiro bombeiro do Rio de Janeiro envolvido com milícia e preso. Na própria CPI das milícias, nós prendemos alguns. Então, é importante olhar para isso. É importante aprimorar o trabalho da Corregedoria, para o bem da corporação, que é uma corporação séria e que merece o nosso respeito. Você sabe que o senhor me lembrou agora de um fato importante, que há muito tempo atrás, quando o Cabral esteve na Bandeirantes, na Rede Bandeirantes de televisão, acho que para participar de um dos programas da Rede Bandeirantes, eu cruzei com o Cabral, e o Cabral, sabe qual foi a pergunta que o Cabral me fez? Mas não pairava mais nada de acusação nenhuma sobre o Sérgio Cabral, que era um dos caras mais respeitados na política nacional. Você sabe a pergunta que ele me fez, que eu achei estranha, por parte de um político, ele falou assim, ô, Datena, o que você acha das milícias? Falei, o que eu acho de milícia? Um monte de bandido. É, isso lá atrás. O que você acha das milícias? Isso é um bando de marginais, de bandidos. Mas ele era um dos grandes políticos, um dos grandes nomes da política nacional. Ninguém sabia dos envolvimentos posteriores que ele teria, talvez até já tivesse, também não vou ser eviando de dizer que já tinha. Mas ele me perguntou o que eu achava das milícias naquela época. Então, isentada a participação da família Bolsonaro, do Bolsonaro, na morte da Marielle, é claro que o policial que disse isso é um policial respeitado, o senhor conhece e sabe disso, mas é claro que vai bater em gente grande isso aí, vai bater em grupo grande o assassinato da Marielle, não vai parar por aí, e já começou a bater em gente grande, não, deputado? Sem dúvida alguma. E a gente precisa também cobrar, esse caso que você está contando o Cabral, ele é muito interessante, né? Porque o Cabral, ele é eleito na eleição de 2006, só para quem está nos ouvindo aí e venha de entender. Ele é eleito em 2006, ele assume em 2007, no mesmo ano que eu assumi como deputado estadual. Nós fomos eleitos no mesmo ano. Eu fiz oposição ao Cabral desde sempre. Essa dor eu não carrego. Então, eu fiz oposição ao Cabral desde o primeiro momento. Mas, óbvio, eu fazia uma oposição dentro dos marcos da democracia. Eu era oposição a ele na Assembleia Legislativa, né? Denunciei o Cabral 500 vezes no Ministério Público, e depois até o Procurador-Geral foi preso naquela época, porque arquivava as minhas denúncias, e hoje a gente sabe que estava fazendo parte do esquema. Agora, era um negócio muito nebuloso, aqui no Rio de Janeiro, você viu. Agora, o... A CPI das milícias foi em 2008. Foi no início do primeiro governo, Cabral. Eu apresentei a CPI das milícias em 2007. Ela ficou um ano trancada, porque a milícia tinha muito mais força do que a gente. Quando jornalistas do jornal O Dia foram barbaramente torturados na favela do Batam, que é uma milícia no Rio de Janeiro, é que a imprensa inteira se voltou contra a milícia, e aí eu consegui ter força política para investigar as milícias. E aí nós chegamos a um resultado muito forte. A CPI das milícias já foi concluída com a prisão de mais de 200 milicianos. Já uma colaboração muito profunda da Polícia Civil na época da DRACO, da Delegação de Repressão ao Crime Organizado, e do Ministério Público. Trabalhamos juntos nesse período. E o Cabral sabe. Eu entreguei nas mãos do Cabral o relatório da CPI das milícias, falando que o governador, mesmo sendo a posição a ele, eu falei, governador, isso é uma atitude republicana, né? Entreguei, falei, governador, tem aqui uma série de medidas passadas em tomadas. Isso aqui é uma máfia. Isso não é mais um grupo criminoso. Se isso aqui não for enfrentado, tirando deles o poder econômico, o poder territorial, se nós ficarmos só na prisão, eles vão tomar conta do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil. Dito e feito. Agora, muita gente se alimentou das milícias porque tem uma coisa, Tatiana, que é importante. A milícia não é só um grupo de agentes da segurança pública que fazem extorsão, que explora internet, que explora gás, que explora transporte alternativo, que mexe com milhões por mês. Eles transformam o domínio territorial em domínio eleitoral. É o único grupo criminoso que tem projeto de poder. Eu não estou dizendo que é o único grupo criminoso do Rio de Janeiro, né? Mas é o único grupo criminoso do Rio de Janeiro que transforma domínio territorial em domínio eleitoral. Eles têm projeto de poder. Tem projeto financeiro, que é a razão de ser, mas eles elegem, gente, eles se organizam. Eles... Chegou um momento, inclusive, quando eu fiz a CPI das milícias, tinham deputados que eram donos de milícia e eram policiais e foram presos durante a CPI das milícias sendo deputados. Então, foi uma CPI muito contundente, muito marcante e que dividiu águas ali no Rio de Janeiro. Agora, muita gente alimentou a milícia porque via ali um lugar também para ter um projeto de poder, para ter voto. E isso é tão criminoso quanto. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa. Então, não ter envolvimento no crime da Marielle, da Tena, a gente tem que saber o seguinte, quem mandou, quem pagou, quem matou. Porque só assim a gente vai saber por quê que uma vereadora foi brutalmente assassinada, uma pessoa que só fazia o bem, que tinha uma história linda, que jamais poderia ter esse destino. Isso não vai trazê-la de volta e a gente não quer vingança, a gente não quer justiçamento, mas a gente quer saber que grupo político no Rio de Janeiro é capaz de matar como forma de fazer política. Isso não pode, isso é um crime contra a democracia. Não precisa ter conhecido a Marielle para entender a importância do esclarecimento desse homicídio. Não é à toa que não, nunca inteiro. É, o fato de isentar a família Bolsonaro, principalmente o presidente da República, até o Carlos, o delegado que está no caso, o senhor confia muito no delegado, não significa que haja um grupo importante no escalão do crime, que tivesse interesse da morte da Marielle. Para o Brasil, isso foi ótimo, que o presidente não está envolvido, que o Carlos, que ninguém, da Fabio Flávio, que ninguém esteja envolvido. Para o Brasil, isso é ótimo, porque a gente já está com um problema demais no meio de uma pandemia. Isso é uma coisa, isso é ótimo. Agora, o mais importante agora, o senhor tanto acha que é justo, porque eu acho que eu fui o primeiro ou um dos poucos que o entrevistou em rede nacional no dia da morte da Marielle. Se eu não fui o primeiro, eu fui um dos primeiros ou um dos poucos que abriu espaço para o senhor falar, quando a maioria não queria abrir espaço para o senhor falar aquele dia. Eu abri espaço para o senhor falar, porque eu acredito no senhor, o senhor sempre foi ameaçado por grupos criminosos do Rio de Janeiro e tem mais. A milícia é um dos grupos criminosos e tem mais. Outros governadores, o tempo provou com a história, é que outros governadores já defendiam, antes de milícia, já defendiam o Comando Vermelho. Outros governadores do Rio de Janeiro, eu não vou citar quem, porque eu não tenho provas específicas, mas a polícia deve ter, ao invés de, com a bandeira de prender determinados bandidos, na verdade defendiam determinados bandidos. E o senhor sabe muito bem disso, o senhor sabe muito bem disso, o senhor tem noção clara disso aí, que outros governadores já defendiam quadrilhas da mais alta periculosidade do Rio de Janeiro. Agora, a minha pergunta é uma outra que é mais grave, porque o Rio de Janeiro, eu sempre disse, o Rio de Janeiro era um dos focos principais da violência no Brasil. Não é mais o Rio de Janeiro, o Brasil hoje tem violência para todo lado. Essa pandemia, ela está escondendo algumas coisas que o Brasil sempre teve de muito grave, está simplesmente mostrando a cara do Brasil e outras coisas que continuam muito graves. A gente fala em falta de leitos hoje, em hospitais por causa da Covid, mais um mês antes da pandemia, a gente já falava de falta de leitos, de gente morrendo em hospital, aí no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, em macas, nos corredores. A Covid só serviu para mostrar que o Brasil é o Brasil mesmo, ele não é diferente. Só tem mais gente para ser tratada, impedindo que outras pessoas que já não eram bem tratadas, morressem até antes de chegar no hospital, como estão morrendo agora. Agora, o meu medo é a infiltração clara que já existe de PCC, de Comando Vermelho, de Amigos e Amigos, na política brasileira. Esse é o meu medo, porque esse é um caos terrível, lamentável. Já há informações por exemplo, do promotor Lincoln Gakia, que é um cara super perseguido aqui, de grandes promotores, o MP, o MP, o senhor trabalhou ameaçado a vida inteira, me lembro do juiz Odilon, da juíza Patrícia, que foi assassinada aí, e me lembro que quando mataram a juíza Patrícia, eu falei, pronto, acabou. Se os caras matam um juiz, não tem mais limite. Agora, isso não é no Rio de Janeiro só, isso aí é no Brasil inteiro, os caras estão preparando pessoas para assumirem cargos políticos, e não só cargos políticos, cargos administrativos, estão pagando faculdade para a molecada, para assumirem cargos administrativos no Brasil, que eu não sei aonde essa história já está, e onde vai parar. Isso é gravíssimo, mas é mais grave do que qualquer outra coisa. Esses grupos criminosos estão tomando conta de áreas importantíssimas da nossa sociedade. O caso Marielle é a ponta do iceberg, mas tem coisas gravíssimas acontecendo no Brasil que a gente deixa passar. Tem gente que foi bancada pelo PCC e eleita em vários pontos aí do Brasil. E não é nem muito escondido isso não. Entendeu? Então, eu não sei que ponto nós vamos chegar. Isso não sobrevive a 15 minutos de investigação, né, Daterno? Basta querer, né? Basta querer. Agora, isso, eu acho que o caso da Marielle destampou um bueiro, né? Destampou um bueiro político que existe há muito tempo. Você tem muita razão. Quando eu fiz a CPI das milícias e a Marielle trabalhava na minha equipe na época, em 2008, ela foi assassinada 10 anos depois, né? É importante dizer o seguinte, no relatório da CPI a gente tem uma afirmação que é uma afirmação que conduz toda a investigação. Foram sete meses de investigação. Investigação que cabe a uma CPI. A gente fez junto com a polícia e junto com o Ministério Público. Exatamente, Daterno. Porque quando eu assumi a presidência da CPI das milícias, eu tinha clareza que eu não podia me confundir com o que cabe à polícia e nem eu podia me confundir com o que cabe ao Ministério Público. O que a gente fez naquela época? A gente chamou o Ministério Público e a polícia e formamos um trabalho conjunto. Trabalhamos com seriedade, com maturidade, com respeito e fizemos. Por isso deu certo a CPI. Porque não foi uma CPI com o objetivo eleitoral. Pelo contrário, minha vida virou um inferno depois daquela CPI, mas eu não me arrependo de nada. Mas a gente trabalhou em conjunto. A gente foi produzindo informação, a gente foi produzindo prova, a gente foi entendendo, a gente foi ouvindo as pessoas. Foram sete meses de um trabalho profundo que gerou o relatório da CPI. A gente fez um raio-x e tinha uma frase que era o eixo do nosso encontro, que dizia o seguinte, no Rio, crime, polícia e política não se separam mais. Esse era o entendimento. Com isso, eu estou dizendo que todo político é criminoso? Não. Eu estou dizendo que todo policial é criminoso? Não. Eu estou dizendo que todo crime tem relação com política ou com polícia? Não. Mas que crime, polícia e política num determinado momento no Rio não se separam? Não se separam. E esse é o grande problema. é isso que leva à morte da Marielle e é isso que leva à eleição de muita gente. E aí é projeto de poder, aí é máfia. Eu vou te contar um negócio, Tatiana, que é muito curioso. Quando eu fiz a CPI das milícias, eu fui chamado para apresentar os resultados dessa investigação, porque foi muito sério e levou à prisão de muita gente, em alguns lugares do mundo. Então, eu fui chamado na Alemanha, no parlamento do Alemão, pela polícia alemã, para apresentar o que era a CPI das milícias. Eu não conseguia, e olha que eu sou professor, fiquei 20 anos em sala de aula, eu não conseguia explicar na Alemanha o que era a milícia, porque eles não conseguiam entender como é que pode um grupo criminoso vinculado à polícia dominar a entrega de gás, transporte alternativo, dominar um bairro inteiro, eles não conseguiam entender. Porque não é que eles não entendiam o crime, eles não entendiam o Rio de Janeiro. Não era o crime que eles não entendiam, mas como assim, o último lugar que eu fui foi no parlamento e na polícia da Itália. Eu começava a falar e eles rapidamente entendiam. Eu falava, não, claro, já sabemos como é, já sabemos como funciona. E na Itália, isso foi 2009, na Itália, reunião fechada com os setores da inteligência deles, eu apresentando o relatório da CPI, um deles me disse o seguinte, olha, não vai demorar muito, esse grupo vai matar políticos e vai matar alguém do judiciário. Isso é quase certo. E eu achei ali, até honestamente, que havia um exagero de uma cabeça da Itália muito influenciada pela ação da máfia. Dois anos depois eles mataram a Patrícia Scioli. E hoje a gente está falando da morte da Mariene. Os italianos estavam certos. É máfia. É disso que você está falando. Por quê? Porque ele já tem know-how. Quando mataram o juiz Falcone, o objetivo era esse mesmo. Ele já tem know-how. Quando sequestraram aquele ministro, ele já tinha um objetivo oficial de atacar políticos e cooptar políticos. Se você não vem por bem, você vai, você vem por mal. Se você não aceitar o que a gente quer, nós vamos te matar. o senhor viveu sob escolta durante quanto tempo? O senhor viveu ameaçado durante quanto tempo? Deve estar ameaçado até hoje. O juiz Odilon é a mesma coisa, até se aposentar. Mas são pessoas corajosas como o senhor que fazem o combate ao crime. Agora, a engenharia para se montar um processo como esse, por exemplo, a máfia existe até hoje. Não existe só no filme Poderoso Chefão, existe até hoje. tanto que tem muita coisa da máfia, o que que é? É atividade legalizada. Por isso que para combater o crime organizado você precisa o que? Rastrear a lavagem de dinheiro. Não existe a melhor forma de você combater o crime organizado se você não rastrear a lavagem de dinheiro, que é onde é transformado o dinheiro sujo em dinheiro limpo. É aí que está o X da questão. Agora, a engenharia para se construir as milícias no Rio de Janeiro, foi uma engenharia demorada e bem arquitetada. Nós sabemos disso. Para desmontar essa engenharia, como é que você desmonta essa engenharia? Eu sei que o senhor não tem a fórmula de um milhão da pergunta de um milhão de dólares, mas para começar a desmontar essa engenharia que está muito bem montada e que, infelizmente, solapa a sociedade do Rio de Janeiro com as milícias. Tem caminhos e você já apontou o primeiro deles. Você tem que ir atrás do dinheiro. Você não combate máfia trocando tiros em territórios. Você vai fazer isso, você vai trocar tiros, você vai matar, você vai morrer, no dia seguinte está tudo igual. Isso é completamente ineficiente. Tem que investir em inteligência. As grandes operações que enfrentaram o clima organizado com sucesso é serviço de inteligência. É disso que a gente está falando. investir na ação de inteligência policial. E a inteligência policial tem que rastrear dinheiro porque crime organizado é crime dentro do Estado operando atividades ilícitas e transformando em dinheiro lícito. É investigação com inteligência. Só que aí é decisão política. Isso interessa a alguns e desinteressa a muitos. Por exemplo, milícia. Eles dominam o transporte alternativo do Rio de Janeiro. Eles só conseguem essa atividade porque a máfia das empresas de ônibus do Rio de Janeiro não permite que se tenha um transporte com eficiência e com qualidade que atenda a todos os territórios do Rio de Janeiro. Então, onde não chega, o que a gente chama de transporte alternativo muitas vezes é o único transporte que tem. Quem domina? O crime. Como é que você vai resolver isso? Aí envolve a prefeitura, envolve o governo do Estado, envolve o departamento de trânsito, envolve um Estado é muito mais do que a polícia da Tena. Enfrentar crime organizado não é só papel da polícia, é papel do poder público, é papel do Estado. Tem que ter Estado, tem que ter política pública para enfrentar o crime, tem que ter vontade política para fazer isso. Você tem que fazer o transporte funcionar e não deixar. Aliás, a experiência de crime organizar o transporte alternativo também está em São Paulo. Você sabe disso melhor do que eu. Tem aqui no Rio de Janeiro, mas tem em vários lugares. É o que eu ia perguntar. É claro que o que acontece no Rio não é um modelo só do Rio. Está espalhado pelo Brasil inteiro. Claro que não. Entrega de gás. Gás. Se você tiver gás encarnado, acabou a grana da milícia. Mas não tem. Tem gás encarnado só onde a cidade quer ser vendida no cartão postal. Onde não tem, quem domina o gás? Quem fiscaliza o gás? A Agência Nacional de Petróleo. Sabe quantos fiscais a Agência Nacional de Petróleo tinha na época da CPI fiscalizando o Rio de Janeiro? Cinco. Está brincando, né? É para não. A milícia agradece. Então, não tem fiscalização. A milícia em Campo Grande, o bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, tinha um depósito com 3 mil prodigões de gás. Você acha que isso era um depósito escondido, clandestino, com 3 mil puxões de gás? Todo mundo sabe onde está. Todo mundo sabe quem é que vende o gás, quem domina o gás. Por que que não investiga? Por que que não prende? Por que que não chega lá? Porque agora você tem garantia que o gás chega na casa das pessoas sem sair pela mão da milícia. Isso é um papel só da polícia? Não. Não é um papel só da polícia. Internet, extorsão direta, agiotagem. Se você não for no braço econômico, porque o crime existe, porque eles querem relações de poder, mas as relações de poder são para, na verdade, sustentarem os pilares da riqueza, da grana. Crime é por dinheiro. Crime é por dinheiro. Se você não for no dinheiro, se você não for naquilo que produz riqueza, o crime não é... Prender os caras foi importante? Foi. Mas não tirou deles a fonte de dinheiro. Então não resolve o crime. Resolve o criminoso. O crime não. Tem que ir na grana. Para ir na grana tem que saber qual é a grana, quem opera, como faz, como é que faz a sociedade funcionar sem aquele serviço, mas com serviço controlado pelo poder público ou por quem é de direito. Então, assim, tem caminhos para fazer isso. Também não é algo impossível, não. Aliás, essas recomendações que eu estou citando aqui estão todas inscritas num relatório público, num documento oficial desde 2008, que é o relatório da CPI. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Prefeitura tentou de tudo para fazer, cumprir durante a quarentena, que os ônibus trafegassem com frota reduzida, já que se deduzia ter uma quarentena, e com pessoas que trafegassem. A última alternativa foi agora que já deu em nada, está tendo uma reunião agora para as pessoas trafegarem sentadas, não é? O senhor acredita que houve interferência do crime organizado para que não desse certo a iniciativa da Prefeitura em relação aos ônibus? O senhor acredita que o crime organizado teve participação nisso porque tem participação do transporte alternativo? Não sei, eu nunca investiguei, nunca estudei isso em São Paulo, seria leveando da minha parte afirmar isso agora. Mas o modo operando não é parecido de agir em cada cidade? É parecido. É parecido e tem uma coisa que antecede a isso. Independente da pressão dos grupos criminosos organizados que têm seus braços no parlamento, têm seus braços em tudo quanto é lugar, em todas as instituições, se o crime organizado está lá. Porque se o crime organizado não tiver braço nos poderes, ele não é crime organizado. Para ser crime organizado, para chamar de crime organizado, tem braço no Estado. Crime organizado não é Estado paralelo, isso é balelo, isso é bobagem. Crime organizado está dentro do Estado. Crime fora do Estado é barbárie, grupo criminoso que você enfrenta com muita facilidade. O crime organizado de verdade está dentro do Estado operando dentro das instituições. Por isso que a gente tem que saber enfrentar com inteligência. Agora, os empresários de ônibus, eu não quero generalizar, mas uma parte grande deles sempre fez política da pior maneira possível, pelo menos falando do Rio de Janeiro. Sempre financiaram campanhas. Sempre. Basta ver as operações de investigação de Caixa 2. Quantos candidatos a prefeito, vereadores, quantas investigações nós já tomamos conhecimento da tela? Financiaram campanhas de valores astronômicos. Chegaram a botar 40 milhões no candidato a prefeito do Rio de Janeiro que ganhou a eleição em 2012, contra... Eu disputei, inclusive. Então, assim, é muita grana. Por que o empresário de ônibus paga para eleger um prefeito? Para esse prefeito depois trabalhar para eles. E aí vai ter muita dificuldade de um prefeito que botou grana no bolso de empresário de ônibus de dizer, não, as empresas agora vão atender bem a população. Pelo amor de Deus, quem paga a orquestra escolhe a música, né, Dato? Claro. Agora, nós temos... Quando nos vem à cabeça mais remotamente a criação de máfia, nos vem à cabeça a Itália e o caso específico do juiz Falcone e me falha a memória daquele primeiro-ministro que foi sequestrado e depois encontrado morto acho que numa praia dentro de um porta-malas. Eu esqueci o nome daquele juiz, daquele ministro italiano, não esqueci. Mas nos vem à Itália que a gente fala de máfia. Quando a gente fala de crime organizado como tráfico de drogas, a gente lembra da Colômbia, não é? A Colômbia, é claro, ela teve uma participação muito forte para desmobilização de Farc ou do Pablo Escobar ou de grupos paramilitares agindo com bandidos mesmo de primeira grandeza. se não fossem os americanos, eles não conseguiriam ter controlado o que eles controlaram. Agora a gente sabe, né? Império é império. O império não quer acabar com o crime na Colômbia porque interessa a Colômbia. Ele quer acabar com o crime na Colômbia para que os americanos não morram de usar a droga e não se ferrem nem em cima. O Brasil era um mero corredor de drogas para a Europa e também para os Estados Unidos. Quando os caras represaram com o auxílio do DEA, com o auxílio das forças americanas, represaram o crime organizado na Colômbia, o Brasil passou a ser o quê? Um grande consumidor de drogas também porque ficava mais difícil a droga chegar nos Estados Unidos. Então a droga passou a fazer parte do nosso cotidiano e destruir o povo brasileiro de uma maneira absurda. Hoje o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. Eu não estou criticando os Estados Unidos, isso é história. História é história. Agora, enquanto não houve a participação de forças de inteligência, uso militar, uso de polícia especializada, que aliás isso os americanos fazem muito bem, dentro da Colômbia, não acabou o que era um Estado criminoso. Ali era um Estado criminoso. Pablo Escobar estava dentro do Congresso da Colômbia. Ele não era um cara qualquer, entendeu? Ele era um sujeito que ninguém tocava nele, se tornou um político e candidatos que se opunham a ele, ele matava. General, o senhor quer dinheiro ou o senhor quer bala? Ah, eu não vou, eu não quero dinheiro. Matava, pronto, acabou. Agora, para fazer isso, foi um processo muito doloroso. O senhor acredita que no Brasil se possa combater o crime organizado, isso tudo com base no que aconteceu com a Marielle, porque isso é uma parte já que vem depois do PCC, do Comando Vermelho, com a criação das milícias. O senhor acha que é possível combater isso sem derramamento de sangue? Ou o senhor acha que como câncer, quando você mexe na célula, há reação e vai morrer muita gente para tentar acabar com o crime organizado no Brasil? Doutena, a sua pergunta é ótima e esse debate é o mais importante que a gente tem que fazer no Brasil. Derramar sangue é o que a gente faz desde 1500. Poucos lugares do mundo derramaram tanto sangue quanto na história do Brasil. A gente derrama sangue toda semana, só que a gente escolheu os lugares onde a gente pode derramar sangue, que são as periferias e as favelas. É isso que a gente está assistindo sistematicamente. E qual foi o efeito desse derramamento de sangue que é princípio, meio e fim? Isso é acompanhado de quê? Um helicóptero sobrevoar a favela da Maré e dar tiro no teto de uma escola? Doutena, em que lugar do mundo isso tem alguma eficácia? Isso resolve o quê? Com todo o respeito que eu tenho às instituições policiais, eu tenho muito diálogo com os setores corretos da polícia e tenho enfrentamento com o que não presta e não quero ser aliado que não presta, não tem problema nenhum nisso. Agora, e acho que a maioria presta e é importante que tenha diálogo, agora, o que adianta você entrar numa favela, atirar, matar e ir embora e no dia seguinte é tudo igual. A gente só derramou sangue até hoje. Olha o menino João Pedro, que foi morto no Morro do Salgueiro, Bárbara, dentro de casa, 14 tiros dentro da casa, matou uma criança. Ah, eu posso citar Marcos Vinicius, a Maré, a Ágata no Alemão. Então, a gente tem a polícia que mais mata, a polícia que mais... Olha, é porque é sangue para tudo quanto é lado e essas mães enterrando seus filhos, não importa de que lado está. É mãe enterrando o filho. Isso resolveu o quê, não resolveu nada? Não resolveu nada, a gente tem que ter investimento de inteligência. Eu visitei Medellín. Fui a Medellín, eu fui a Bogotá, eu fui desde perto. Acolo lá é muito importante. Teve enfrentamento? Teve enfrentamento. Agora, teve investimento em inteligência, teve investimento na reestruturação completa dos setores amodrecidos da segurança pública, cortaram na carne. Eu visitei o que eles chamam, as favelas lá são chamadas comunas, eu visitei a Comuna Uno, que era um lugar muito importante, é onde tem o teleférico. Os caras investiram em transporte, investiram... Eu andei e conversei com os moradores de lá. O senso de pertencimento daquela população, as mudanças de Medellín, é muito impressionante. Eu conversei com os moradores e eles diziam o seguinte, isso aqui era um horror. Eu conversei com os mais velhos, inclusive os mais idosos, que tinham vivido outro momento, não só os mais jovens, e era muito impressionante. Eles diziam, eu não conseguia andar pela rua, tinha certo... Eles voltavam, na minha porta de casa tinha sempre um corpo. Eles iam falando desses horrores que não são tão estranhos assim, de quem mora em alguns lugares distantes do cartão postal do Rio de Janeiro. Então, eles iam contando isso, mas eles falavam o seguinte, mas nós vencemos isso, mas nós mudamos isso. Aí me levou para conhecer a biblioteca, me levou para conhecer o hospital, me levou para conhecer o centro comunitário, me levou para conhecer o centro esportivo, porque teve presença do Estado nesses lugares, presença do Estado na vida daquelas pessoas. Uma mudança completa no modelo de polícia. Claro. Uma mudança completa no modelo de policiamento. Tiveram a capacidade de fazer um projeto de segurança pública para todos. Nós nunca fizemos isso, nós nunca tiramos, nem na Constituição de 88, a gente teve coragem de mexer na estrutura da polícia para que a polícia pudesse ser melhor para a polícia e também para a sociedade. Investir em inteligência da Atena, nós vamos chegar no andar de cima. Vamos falar a verdade? A gente se gosta muito, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Não investe em inteligência desse país porque não querem chegar no andar de cima do crime. É melhor derramar sangue no andar de baixo. Se investir em inteligência, não vai derramar sangue no andar de baixo e vai chegar no andar de cima. Aí tem gente que não quer. Olha, Marcelo, é um prazer conversar com você sempre. Eu acho que isso vai bater em político, essa investigação da Marielle. Você disse que já tem mais ou menos uma noção do que pode acontecer, que você fala muito em respeito o delegado Ricardo. O delegado Ricardo está aqui com a gente e ele vai conversar com a gente aqui. O delegado Ricardo, acho que já está me ouvindo, não é a garrafa? Quem está aí? Está sim, da Tena. O delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa do Rio de Janeiro. Bom, doutor Ricardo, o deputado Marcelo Freixo teceu elogios ao senhor, disse que conhece o seu trabalho e que acredita muito no seu trabalho e ele está lhe ouvindo. Doutor Ricardo. Opa, bom dia da Tena, bom dia Freixo, obrigado aí pelo elogio. Continuamos firmes aí para solucionar esse crime, estamos muito pensando de forma muito positiva para que isso aconteça ainda esse ano. Nós estamos trabalhando para isso, nós temos que dar essa resposta para a sociedade nós já temos mais de 60 pessoas presas nos desmembramentos da investigação principal, o STJ decidiu recentemente pela manutenção da investigação no Estado do Rio de Janeiro pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, isso só corrobora aí o nosso trabalho, nossa dedicação e nós temos essa certeza, nós vamos finalizar esse caso. doutor Ricardo, é claro que é um trabalho muito delicado, porque envolve a sociedade de uma maneira geral, como disse o Freixo agora, você bate em figuras proeminentes, bate em políticos, você bate em policiais, você bate numa cadeia de comando que realmente está, muitos não estão na ativa, mas a maioria está na ativa e por isso dificulta os trabalhos de investigação e ameaça quem investiga, quem investiga vive um verdadeiro horror, o Freixo é perseguido até hoje, policiais que desafiam policiais corruptos, não existe coisa pior do que você ter um policial corrupto dentro de uma corporação, porque é o canalha que leva você a uma emboscada, leva a maioria que a gente salvaguardou aqui, nós já dissemos, nem todo político é ladrão, nem todo policial é corrupto, nós já deixamos bem claro aqui, o tira, que é um canalha, ele te leva para uma emboscada, te leva a morte, entendeu? Esse é o grande detalhe e o crime organizado no Brasil, não é só produto do Rio, mas ele é muito difícil de ser combatido porque um protege o outro e são pessoas importantes às vezes dentro da sociedade, o senhor isentou a participação da família Bolsonaro desse caso que já é um alívio para o país porque o presidente já tem muito problema para resolver no meio de uma pandemia. Mas isso não quer dizer que não vá se bater em pessoas poderosas aí do Rio de Janeiro, o senhor tem certeza disso também. Esse sujeito que foi preso hoje, ele era um dos executores do crime, qual era o papel que ele fazia e principalmente um bombeiro, porque nós temos uma imagem tão positiva dos bombeiros que merecem como heróis da sociedade, ganham tão pouco e salvam tantas vidas, mas qual é o papel desse sujeito e as dificuldades que o senhor vai ter ao longo do caso? Uma coisa já se afastou daquela cortina de fumaça que muitos inimigos do Bolsonaro queriam que a família do Bolsonaro tivesse envolvido e o senhor já disse que não está. Isso aí já é o primeiro caminho já para focar naquilo que o senhor parece estar chegando perto de descobrir se é uma cadeia de comando importante do crime do Rio. Datena, a polícia investiga fatos. Os personagens vão surgindo no decorrer da apuração. Então, se nessa apuração ou nas apurações surgirem agentes públicos, para nós é uma coisa muito triste. Nós vemos isso com muita tristeza porque um policial ou um bombeiro que se envolve nesse tipo de criminalidade ele está botando a carreira dele em risco, a liberdade dele em risco, tudo o que ele conquistou, às vezes em anos de casa, ele acaba perdendo às vezes por conta de receber vantagens ilícitas e querer de alguma maneira participar desse tipo de organização criminosa. Mas nós, como eu disse anteriormente, estamos com mais de 60 pessoas presas nos desmembramentos da investigação principal. Somente esse ano aqui o departamento de homicídios, nós temos quase 15 ações contra milícias no Rio de Janeiro, então nós estamos prendendo bastante miliciano e o agente público que ainda insiste em participar desse tipo de organização criminosa, ele pode ter certeza que nós vamos encontrá-lo, ele vai ser responsabilizado criminalmente e infelizmente ele vai perder ali a sua função, uma função que é nobre, uma função que ele faz concurso público para fazer parte da corporação e muitas vezes tem busca nas suas residências e realmente é uma situação muito desagradável. Então o agente público que ainda se envolve com esse tipo de criminalidade e está colocando a sua carreira em risco porque nós não vamos esmorecer. Freixo, o doutor Ricardo está te ouvindo. Sim, eu conheço o Ricardo há bastante tempo, a gente conversa bastante, eu tenho um respeito muito grande pela polícia civil, sempre que posso eu converso com as autoridades do Rio de Janeiro para tentarem ao máximo não fazerem com que a política do Rio tão comprometida nos últimos anos interfira na polícia civil porque tudo que a polícia não precisa é de interferência política. Então quanto mais autonomia tem a polícia civil melhor para a sociedade. Mas eu já dei os parabéns aqui Ricardo, publicamente, nem sabia que você ia entrar, já tinha gravado também, já tinha mandado mensagem para você, Daniel, que é o delegado titulado Delegacia de Homicídios da Capital, então parabéns aqui, parabéns ao Ministério Público, e que bom que a gente não permitiu a federalização do caso e que mais um passo é dado nesse crime bárbaro que marcou a história do Rio de Janeiro. Parabéns publicamente à polícia civil. Obrigado, deputado, obrigado aí pelas palavras, realmente isso só nos fortalece mais, porque nós passamos a esse momento muito difícil de federalização, de pedido de federalização, um pedido que a nosso ver não tinha propósito nenhum, já que nós estamos trabalhando com muito afinco, mesmo com essa pandemia que assola a sociedade, nós estamos trabalhando bastante, aqui as equipes não param, nós estamos direcionando a investigação para o lado de tecnologia, são técnicas inovadoras na investigação, então aquela investigação antiga de testemunha, de dizer que viu isso aí, a gente não está trabalhando com isso, a gente está trabalhando com informações realmente fidedignas que vão apontar realmente se houve mandante, nós pretendemos até o final do ano ter essa resposta, dar essa resposta para a sociedade, para a família, enfim, para todos, para realmente acabar essa investigação e levar à justiça e os culpados. Um crime que tem 60 presos já indica que haja mandante e que esse mandante não deve ser peixe pequeno, deve ser tubarão. Os indícios são esses, são esses, o doutor Ricardo? É, a investigação está crescendo, ela tem mais os quatro inquéritos em andamento, quer dizer, outras prisões acontecerão e nós temos a convicção que isso vai acontecer esse ano, como eu disse, a investigação ela tem agora um viés tecnológico, são técnicas inovadoras de investigação que a Polícia Civil vem adotando e realmente esses dados que vêm surgindo eles têm direcionado a um caminho, a um caminho muito objetivo da investigação, nós estamos com a investigação com os leques, um leque muito grande de hipóteses de mandantes e agora nós estamos focados numa pessoa, num grupo e nós pretendemos fechar isso esse ano. Esse grupo envolveria político no meio ou não? Não, não posso entrar em detalhes da pena, mas independente se tiver político, se tiver agente público, não importa, como eu disse anteriormente, nós investigamos fatos e os fatos levam as pessoas e se essas pessoas forem agentes públicos, enfim, quem for, nós vamos pedir a prisão, a justiça e certamente essa pessoa será processada e responderá criminalmente. interessante que quando você usa os dados de tecnologia e inteligência, quando você chega no cara que vai ser preso, ele já sabe porque está sendo preso e nem nega, deve ter sido essa a reação desse sujeito que havia sinais claros de enriquecimento ilícito e de como a polícia chegou nele, acho que o cara estava até esperando, não doutor? É, Datena, tem aquela expressão, bator na cueca, realmente quando é decretada a prisão preventiva não tem mais para onde correr, ele vai ter que ter um advogado com ideias muito inovadoras para poder se defender do que nós temos, porque a prisão preventiva é decretada quando tem já elementos de ter, virar processo, aquela investigação, um inquérito policial já vira processo, então decreta a preventiva e o acusado, o indiciado ele responde em juízo pelo que está naqueles autos, então a preventiva já está bem sacramentado ali e realmente eu acho que o advogado do agente preso ele vai ter muito trabalho para desconstruir a nossa linha de raciocínio. Olha, doutor Ricardo, deputado, você sabe que o que me espanta é a ousadia dessa gente, o que me espanta é a prepotência dessa gente, porque o caso Marielle é um caso que deveria ser e pode ser até que seja um divisor de águas, é para você conter um pouco mais o crime organizado, mas nós já tivemos intervenção no Rio de Janeiro, intervenção militar brava e que só não foi política também porque o Temer me confessou numa entrevista que eu fiz com ele que eles queriam tirar o pezão também, queriam prender o pezão, ele não deixou que chegasse ao pezão porque pareceria o tipo de um golpe porque eram os militares que estavam agindo, não é verdade? Então o Temer teve um papel importante aí, não deixou que o pezão fosse preso naquela época, foi preso depois para não politizar aquela ação de interferência militar no Rio de Janeiro. Aquela interferência foi importante? Foi importante, acho que foi importante porque ajudou a sanear parte da polícia o que era ruim, boa parte foi retirada, mas em todo lugar maçã podre aparece sempre e a polícia corta na própria carne. Um dia um cara me perguntou, eu sempre repito isso, foi no Roda Viva, o cara me perguntou por que eu defendi a polícia, eu falei, você quer que eu defenda quem? O bandido, o ladrão? a gente defende a polícia porque grande parte da instituição ganha mal, muito mal paga, dá a sua vida e luta pela sua vida que está me perguntando aí, então eu defendo o bom policial que é a grande maioria. Agora, se alguém se desvia no meio do caminho, a jornalista que se desvia, a política que se desvia. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando o Júlio mandisse com muita seriedade e é verdade isso e eu entendo o que vocês enfrentam no Rio de Janeiro, o senhor como deputado e o doutor Ricardo como grande policial que é, é que o Júlio que me falou assim, o senhor da Atena, existem no Rio de Janeiro cerca de um milhão de pessoas que não respondem as leis do Estado, respondem a lei do banditismo, respondem a lei do criminoso, que nem sempre é o cara que está lá no topo da cadeia do tráfico de droga, do tráfico de drogas nos morros, nas comunidades, está aqui embaixo e é gente que sai em coluna social, é gente que tem cargo importante, então, eu não só respeito como aplaudo o trabalho de vocês, eu sei, doutor Ricardo, que eu não posso avançar nessa entrevista porque é uma investigação sigilosa e qualquer informação pode atrapalhar, mas aqui também parabéns pela sua coragem, parabéns, a sua equipe, bata em quem bater essa investigação, tem que se chegar ao fim. O deputado, o senhor tem alguma pergunta para o doutor Ricardo ou não? Não, não, eu acho que hoje eu dou os parabéns, eu imagino que ele vai ser interrogado, eu fico pensando nisso que vocês estão dizendo sobre ele já sabia ou já esperava, na verdade, talvez ele esperasse ser preso há muito tempo, inclusive, mas é curioso porque certamente ele sabe inclusive de muito mais coisas do que a razão dele estar sendo preso consta no papel, né, e acho que essa prisão pode ser importante para desmembrar e descobrir outras coisas que não estão na ordem de prisão mas que certamente acontecem no Rio de Janeiro e há envolvimento de muita gente, mas é parabéns aí pela polícia civil e é muito bom saber da vontade e do empenho para que a gente chegue no mandante seja quem for. E é verdade, é por isso que é bom ter gente inteligente conversando com a gente. Inteligente e democrata, não é? Porque o Freixo não morre de aborres pelo Bolsonaro, não é? Mas aqui, desde o começo, desde o começo, desde a outra entrevista, deixou claro que não havia evidências da participação da família Bolsonaro que ele achava que não havia evidências da família Bolsonaro na participação do crime da Marielle, do isenta de outras possibilidades, mas dessa ele isentava. É por isso que é bom a gente conversar com gente séria, democrata, gente que enfrenta a realidade, enfrenta mesmo. O Freixo é um dos caras mais ameaçados que tem no Brasil. Todo cara que bate do jeito que ele bate, procura desmantelar a cadeia criminosa, perde muito mais do que ganha, mas ganha o que poucos ganham, que é dormir com tranquilidade e que fez o seu dever como cidadão brasileiro, como o doutor Ricardo está fazendo. Uma última colocação, doutor Ricardo, além dos parabéns, o que o deputado disse é realmente importante. Por mais tecnológica que seja a investigação, existe um um fator muito importante, né? Que ainda aquele velho jargão da polícia é desenrolar ao novelo. Cada parte que cai vai levando a outra parte do novelo, não, doutor? Sim, exatamente, Datena. É um dado interessante que o mês passado nós fechamos o número de homicídios no estado do Rio de Janeiro com o menor número desde 1991. Nós fechamos com cerca de 250 homicídios mês, que dá uma média de oito por dia, levando em conta que nós já tivemos 22, 23 por dia. Isso é uma vitória muito grande para a sociedade. É uma vitória para o povo. Nós adotamos aqui uma estratégia de combater diretamente as organizações criminosas, as pessoas, os grupos que matam com frequência e achamos que essa estratégia está dando certo. Os números refletem isso. Então, nós vamos continuar combatendo as organizações criminosas, milicianos, traficantes, enfim, matadores, contumazes, eles não vão ter refresco aqui no departamento de homicídios da Tena. Você pode anotar isso aí e me cobrar. Doutor Ricardo, continue dessa forma que a gente precisa de gente corajosa, de gente honesta com o senhor, que aliás é a grande maioria que compõe a malha protetora da sociedade. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Quanto aos políticos, o Freixo é uma prova disso, a gente não pode generalizar que a classe política é uma classe que rouba, que é uma classe desmoralizada, porque a gente cai em regime de exceção. O Freixo é uma dessas provas de gente que defende a sociedade com a própria vida sendo exposta também. Vocês dois, parabéns aos dois. Um abraço grande, sempre um prazer muito grande falar com o senhor, deputado, e doutor Ricardo, parabéns pelo trabalho desenvolvido no Rio. Obrigado, Tatiana, um abraço aí, deputado Freixo. Opa, desculpa, pode falar. Obrigado, Tatiana, obrigado pelas palavras, pelo carinho, pelo respeito, você sabe que é recíproco, parabéns pela sua independência e pelo jornalismo que se representa. Ricardo, parabéns mais uma vez, já tinha te dado os parabéns, mas publicamente é mais justo, e é melhor que esse trabalho siga, que vocês consigam chegar ao final desse caso e de tantos outros que o Rio de Janeiro precisa disso. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Maravilha. Obrigado. Obrigado aos dois. Opa, pode falar. Não, obrigado aos dois. Valeu. Estamos à disposição, tá? Fiquem com Deus, grande abraço. Com Deus. Bom, o Agostinho, pelo menos é uma tranquilidade maior, né? Tudo que o Brasil não precisava, é...